oi 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 salvi salve pessoal beleza e não tá não na área galera estamos de volta aqui em Ross a galera no último vídeo e os chips Etsy a gente teve um acidente antes chega lá em Estavoia, veio pra cá Estavoia, aí eu dei uma aprontada aqui, rapaz ver, está Estavoia aqui eu aprontei aqui, ó, ia passar aqui nesse meio aqui bati numa parede invisível me acidentei, aí eu cheguei a fazer a entrega lá, só que o barco estava muito, muito quebrado, ele ficou quebrado pela metade praticamente e eu pedi um resgate para Rost e cá estamos em Rost e é isso, rapaziada vamos começar aqui então o nosso quarto episódio da série de Chips at Sea pegar mais um servicinho solta aqui com tudo 7h16 da manhã mas aqui na Noruega, em Rost é, quando dá ali umas 5 horas, acho que já escurece já a gente tem que utilizar aqui e ir para um lugar diferente hoje ó, hoje eu vou pegar esse esse transporte aqui de mantimentos lá para seu nome aqui? Scalm Vier Scalm Vier não sei nem como se pronuncia isso deixa eu ver um daqui é aqui aí a gente pode criar um botar uma outra carga no caminho mas eu acho que é aqui para esse campo depois de vedóia nossa, é lá no último 14km então hoje vai ser vai ser longo aí o nosso vídeo vou tentar vou ver se eu consigo fazer um para esse Scalm Vier passar passando em Eleven Skin para a gente abastecer deixa eu ver se tem isso tem que ter uma coisinha Eleven Skin Eleven tem então é isso ah, antes de pegar eu tenho que ir arrumar o barco né, porque senão eu perco o serviço hoje vai ser legal rapaziada vou fazer uma entrega dupla espero que não bugue nada para olha quanto que detonou será que tem mais algum ah, eu poderia botar mais combustível né Standard Full Tank 45 mil cara, que eu vou ficar sem nada motor eu troquei no último vídeo com esse aqui é caras eu acho que eu acho que eu consigo ir até aquele outro porto ali de 5 e depois ir para isso aqui ah, isso aqui é para fazer algum tipo de serviço depois, ó legal tá, bora lá não vou instalar o combustível não porque senão de repente eu nem consigo pagar vamos pegar dois serviços então um para esse aqui 7.4 e eleves eleves Nick cara, eu não posso bater em se eu bater em algum lugar aí ferrou vamos colocar as paradas ali se come vai é o último né ele é o último vou deixar ele bem na ponta aqui eu espero que esteja tudo bem com vocês aí não esqueçam rapaziada de deixar aquele likezão e seguir o canal aí para ajudar a gente a chegar nos mil inscritos batei mais aqui e cara acho que quando eu peguei um outro uma outra outro serviço botou as paradas por cima botou as cargas por cima acho que eu perdi aquele outro a outra cara a não ser que seja um item só né só tem mais três aqui é isso mesmo a não ser ah já sei acho que eu vou ter que mudar o serviço ativo vai aparecer ali na bancada espero que vocês estejam gostando aí da nossa série tudo pra caramba cara mas eu não vejo a hora de começar com a pesca só que cara tá bem a progressão do jogo é meio estranha porque eu desbloqueei já alguns tipos de pesca mas eu não encontro os itens para comprar eu acho que eu tenho que ter certificado né agora como será que eu consigo certificado eu consigo certificado pescando peixe nos outros métodos pra pegar a pesca mais avançada lá vou no caminho vou tentar fazer uma pescaria no caminho ó apareceu eu acho que eu não consigo carregar isso tudo com relação ao jogo eles tem atualizado o jogo direto tem acompanhado na aba de comunidade deles ali os caras estão estão se esforçando eles estão se esforçando bastante espero que dê certo os outros jogos deles acho que não vai dar os outros jogos deles são ali entre ali na comunidade ah eles diminuíram a mexida aqui ó a gente mexia um monte vocês lembram que esperar pra subir legal ó alguém reclamou eles já acho que eu não vou conseguir colocar a carga toda ali é os outros jogos deles são jogos que tem as redes ali pra quem gosta de simulador posso confundir a carga eu acho que isso aqui vai dar certo rapaziada não é por nada não lógico que tem muita coisa pra melhorar o problema é que tem gente que tá pegando que não tá acostumada a jogar jogos ou simuladores tem acesso antecipado aí fala um monte de besteira não sabe ajudar não sabe reclamar mas eu acho que os caras tão bem esforçando bastante eu vejo que cara é impressionante aparece uma reclamação lá na parte técnica do jogo e os caras já às vezes no mesmo dia já saiu uma correçãozinha as reclamações mais de bugs os caras corrigem muito rápido mesmo os caras corrigem muito muito rápido principalmente quando é coisa grave né tipo a situação que eu passei ali que eu não conseguia nem jogar o jogo ficava a 10 fps eles corrigiram no mesmo dia de noite mas aí eu nem joguei eu nem abri o jogo eles corrigiram de noite uma coisa que eles tem que corrigir eu gosto de uma musiquinha de fundo leve mas parece que quando a gente sai aqui do porto parece que eu paro de tocar uma coisa aqui quero ver se eles não botaram nenhum item diferente isso aqui eu ainda não sei pra que que serve não entendi ping-me pra não perder acho que é pra não perder algum item que deixa eu não sei tá o combustível tá o nosso combustível tá quase cheio né dá pra chegar lá no destino então bora lá all aboard todos aboard aí eu só eu né acelerar vamos ligar o bichinho dar uma buzinada saindo ligamos o nosso bichinho vou virar já aqui pra não bater soltou acelerou hoje tá mais calmo aqui o porto hein pô a última vez que eu saí daqui tava triste nossa já bati a tima não foi muito ah eles devem ter corrigido o dano hein rapaziada eu vi gente reclamando e os danos estavam absurdos e tava mesmo qualquer encostada já é a metade do life do barco legal corrigiram principalmente essas batidas na saída ali eu vou pra Evelyn Evelyn sneaking hoje o mar tá mais calmo aqui graças a Deus pai vamos a bordo do nosso tida eu acho que eu tô percebendo cara tá tendo umas quedinhas de FPS que não davam antes tá tudo igual bom não sei o que que é eu queria poder tirar o blue eu não gosto não curto muito blue rapaziada então se eu tivesse uma opção de tirar esse blue aí pra mim seria show de bola essa saída aqui do porto eu acho muito massa ó ontem no último vídeo eu aprendi muito sobre essa questão aqui das boias aqui velho eu fui passar num lugar ali e a a boia não era vermelho e verde aqui eu passei ali no meio me ferrei aliás eu me ferrei não eu vi na hora que tinha uma coisa que batia mas eu acho que é indicação de saída né do canal alguma coisa assim agora eu meio que tô utilizando muito elas eu acho que depois no futuro eles vão corrigir a questão das legendas né isso aqui ó eu não sei se quando tá claro se quer dizer alguma coisa aquela montanha lá parece que ela tá mais clarinha ela não era assim não cara uma coisa que eles cheirei também vamos ver até que ponto que vai essa música vai tocar aí fazer uma coisa aqui assim é no tab né tem que mudar missão primeiro é essa aqui eu como bom adepto de jogo simulação cara eu tô gostando bastante lógico que eu fiz a viagem rápida cara a questão da viagem rápida lá que eu saí que o barco tava quebrado pela metade a velocidade também tava pela metade por que que eu fiz a viagem rápida eu acho que não deveria fazer eu faço porque eu gosto de criar o conteúdo pra vocês aí criar um conteúdo meu voltando com um barco por três horas não, não acho que três horas não ia chegar mas seria umas duas horinhas eu acho que chegava cara eu não sei se eu posso ir reto eu não sei eles passaram alguma coisa aí na aquelas montanhas ali que elas ficaram ficaram bem clarinhas não era assim não era bem verde bem forte mas parece que tem alguma coisa envolvendo a área não sei se estão percebendo isso toda essa área aqui tá com alguma coisa só espero que não seja o final do mapa acho que não já passei por ali querendo ou não eu vou ir por aqui vou criar agora o caminho eu espero que eu não tenha que vir por aqui meio difícil ainda pra mim entender o que eles estão fazendo aqui mas eu poderia sair ali pela esquerda será que eu sou obrigado a sair pela esquerda rapaziada passar em Vendóia e depois ir aqui não posso sair por fora e agora mas algo me diz que eu não posso ir lá deveria deixar se tem mapa eu tenho que deixar aí vou lá com medo mas eu vou mas sei lá parece que ele eu não lembro se na outra viagem eu saí por aqui se eu sair por ali ferrou porque aí eu vou bater lá na frente uma parede invisível de novo não é possível que aqui eu não consiga ir vocês acham que eu consigo chegar lá eu já tive aqui né não eu só vim até Vendóia falar em Vendóia cadê o porto de Vendóia tá marcado aqui ah rapaziada eu acho que eu vi uns caras reclamando que não tava conseguindo entregar carga em Vendóia elas tiraram agora tô com uma preocupação não sei se meu barco chega aqui não 8km chega 8km chega sim vocês acham que era melhor eu tá indo daqui mais econômico não qual que é a distância até o outro lá 12km tô me deslocando a 14km então a gente tem um pouquinho mais de uma hora de vídeo porque eu ainda vou ter que parar no meio do caminho deixar as cargas lá em leve sneaking eu acho que eu não vou sair da área não tá bem estranho aquele parada mais clara ali tá entender que não dá pra passar dali e o meu acidente do último vídeo eu passei pra uma área que eu acho que não era pra eu passar mesmo batindo uma parede invisível tornou o barco inteiro hoje dá pra ver também que o barco tá se deslocando um pouquinho mais devagar mas eu acho que é por causa da carga o paciente carga no barco tem nada indicando que ele vai afundar parece que eles melhoraram um pouquinho esse gráfico da espuma da água que deram uma mexida tinha locais que ficava até meio azul que estranho entraram bastante passar a esquerda dessa ilhazinha aqui uma coisa que eu coloquei que eu indiquei lá no é pros caras é eles poderem dar um pouco mais de vida eles devem ter essa ideia já que eles tem que botar uns NPCs outros barcos fazendo alguma coisa dar mais vida pro jogo né tem um trânsito nos outros jogos deles tem trânsito bem grande barcos outros barcos o como é que era o nome do North Atlantic tem eles falaram já eles colocaram lá que eles sabem que tem que implementar melhor o sistema de fast travel eu acho que pra algumas situações eu acho que eles deveriam deixar habilitado fast travel só pra essa situação de barco quebrado fazer fast travel pra a mecânica mais próxima eles deveriam manter a parte mais realística aí do da simulação do barco mesmo de ir pra um lado pro outro demorar um pouquinho mas o fast travel ser só pra casos de mecânicos assim ou faltou combustível se bem quando falta combustível poderia vir um outro barco pra abastecer né não tem necessidade mas acho que o fast travel deveria ser só pra casos urgentes deve dar tempo pra fazer uma pesca aqui eu tive um tempo pra fazer a pesca não fiz eu só posso fazer essa pesca aqui olha como fica bugada porque eu tô me movimentando acho que não vai dar nem peixe voador isso aqui eles tem que amarrar mais porque pescar com o barco assim é estranho né eles tem que amarrar mais eles tem que impedir de fazer assim peguei um peixe como é que faz pra eu ver que peixe que eu peguei acho que foi esse aqui tão finhão deu oi como assim ué nunca recebi essa mensagem tô gostando disso cara quer ver como eu não vou poder passar ali na frente botei na parede invisível ó a música já parou de tocar que é o limpador não não peguei chuva ainda olha que eu peguei uma chuva aí no caminho work light esse ali atrás interior lights precisa ainda cara eu ainda tô de cara com a mensagem que eu recebi lição fim deu oi será que era algum tipo de tesouro o cara pegar será que tem isso nesse jogo as maletinhas as paradinhas que alguém deixou pra trás eu não vi nada pode ser que eu tenha perdido alguma coisa não sei o que eles fizeram aí que tá esse tom esbranquiçado aqui coisa do desenvolvedor aí coisa ele tá aprontando é pedói isso ali a esquerda é né cara na hora que eu consiga passar ali eu não quero se eu bater numa parede invisível rapaziada aí é F F vídeo aí é F vídeo Pior que eu acho que eu já passei por aqui não vai travar não acho que a primeira viagem que eu fiz foi aqui por esse canto aqui melhorei eu melhorei bastante melhorei bastante melhorei o motor mas aqui era pra ele tá uns 15 16 por hora eu acho ele não tá tão rápido por causa da carga mesmo acho que no futuro não muito distante eles devem botar um radinho aqui pra nós por enquanto o rádio tá só no dentro do porto lá eu vou pescar mais um pouco faz nem grana com o peixe que aí eu quero ver se eu subo de nível vai subir de nível olha aqui o log eu tô com dois pontos pra aumentar aqui vamos ver que eu mexer isso que é o pior né eu posso ter falhas panes no barco né coisas que eu nem tô contando muito ainda já deveria contar né atualmente fazendo viagem longa né mas até agora mas tá estranho aquele esbranquiçado lá aqui essa ilha aqui da esquerda também tava né agora ela deu uma piorada pode ter a ver com a distância alguma coisa relacionada à distância vê se eu consigo pegar o ué ele tá de lado porque eu tava olhando pra esquerda é isso mesmo caraca velho então deixa eu dar uma olhadinha pra janela pra tirar uma fotinho dele opa foi boa velho só foi boa mas tá deixa eu ver aqui ah eu tava olhando o logbook né só deixa eu dar uma ajeitada aqui cara o marzinho bem bom hoje não vou reclamar né pega de dificuldade a falta mais uma cacetada pra eu melhorar meu nível aqui eco driving menos combustível não tá disponível ainda ah vai ter vai rolar multa então depois freemate também isso aqui também 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 só o less fuel electricio tá disponível arrumar mais rápido isso aqui tá disponível caraca tô assustado com esse negócio do fogo aqui ainda não rolou comigo será que eu tenho que dar uma diminuída no motor por aí pra não forçar muito vou fazer isso agora fico com medo agora um pouquinho a botar até um 12 por hora aqui ó vamos esguelar muito o bichinho aqui na quando é que eu tô ixi tô meio errado aqui hein caraca então é aquela ilha lá peraí engraçado cara no mapa parece ser tão longe mas é essa ilha aqui cara não sei se vocês vão concordar mas não sei não parece ser a mesma coisa pior é que eu acho que pela esquerda ali vai ser difícil é a mesma ilha mesmo não tem outra ilha no meio cara é aquilo ali mesmo vou ver aqui que loucura a gente tá a 5km de um e 9km do outro dá mais uma olhada no logbook aqui ele access tudo ele access peguei peguei ah esse aqui eu não peguei então vou pegar esse ali tá disponível e aqui é tudo nível 3 vou pegar a rede aqui então dos barcos tech range small cranes move faster então dá pra pegar o esse small crane e dá pra pegar o aliás eu vou começar assim ó vou pegar esse aqui é dois pontos peguei e depois eu vou pegar esse aqui ó de apagar fogo provavelmente quando eu fizer a primeira a primeira entrega já deve dar pra pegar engraçado olhando aqui parece que é perto né olha assim parece que é perto mas olhando no mapa parece que é longe o mapa aqui ó vou ter que vir por aqui ó entrar aqui ó só que eu acho que aqui nesse meio cara é uma onda desgraçada depois a gente vai pra então ó já que eu vou ter que entrar provavelmente essas pedras que eu tô vendo é isso aqui ó tem que entrar nesse canalzinho aqui certo? seria até eu sair pelo mesmo canal porque lá na frente é tenso de pedra ali e aqui por cima é difícil de passar também a real é que eu deveria estar indo aqui por cima entrar por aqui ó que nem eu fiz a minha segunda viagem eu acho ah tá tudo certo vou ver se cara que engraçado não parece que eu tô olhando pra mesma coisa ó vou apontar pra primeira pedrinha ali ó primeiro conjunto de rochas vamos ter o que que tem na minha frente isso aqui então ah tá agora eu entendi então é aqui cara a real é que eu já devo ter até passado pelo não sei vamos só reto na hora a gente vê o que que tem lá na frente tá tem uma boia lá embaixo bem lá embaixo boia bem lá embaixo boia onde é que tá a boia a gente descobriu essa boia aqui e aí galera será que a gente de repente pode fazer o próximo vídeo pra fazer uma pesca aqui ó 7km eu amo hein sair um pouquinho das entregas pegar nosso barco de pesca já vou botar um motorzinho dele tentar achar os equipamentos pra pescar vamos fazer uma pescaria então no próximo vídeo o que que vocês acham aí deixe nos comentários partiu pescaria fazer mais entrega pra fazer grana e comprar barcos maiores vou ir mais na direção dele tá estranho esse negócio aqui o outro barco ele é menor mas ele já é por padrão ele já é mais ágil então pra gente chegar naquela área da pescaria ali vai ser tranquilo eu só acho que eu vou ter que comprar um compartimento pra botar os peixes que eu acho que não tem no barco deveria ter né por já ser um barco de pesca mas eu vi que tem um equipamento uma caixa que é pra transporte de peixes aqui ó deixa eu mostrar pra você ó eu comprei esse aqui ó não sei se ele tem eu não consegui pescar por isso que eu tô fazendo aí do serviço de entrega mas pro próximo vídeo aí se a gente for meter uma pescaria eu já vou dar uma olhada melhor eu já passei lá eu consegui comprar até aqui ó comprei isso aqui mas eu não consigo usar nesse esse barco nem vai dar pra mexer quem tá aqui ele vai dizer ele não vai dar porque não tem nem onde botar essa só que eu acho que lá no outro barco tem um negócio que se chama bucket alguma coisa ele pede lá até que dá pra fazer mais uma pesquinha aqui olha só aqui não Vamos lá. Será que fora dos habitats de pesca, a gente sempre vai pegar esse peixe aí, sempre o mesmo peixe? Eu nunca peguei um peixe diferente desse aqui. Acho que isso aqui vai ser maior, hein? Vamos lá. Temos a 3KM do destino. Caraca, esse está demorando, hein? Seja lá o que for, estou preocupado. Meu Deus. Bora, bichinho. É impossível. Acabei de achar um habitat de peixe aqui. Meu Deus. Bora, amigo. Vou ter que cancelar essa pesca aqui, hein? Bora, meu. Vai bater? Olha que palhaçada, hein? Ah, está ali. Acho que apareceu. Olha que palhaçada. Olha que palhaçada. Olha que palhaçada. Olha que palhaçada. Tem 81kg aqui, hein? Eu não consigo ver individualmente, mas... Eu achei um habitat de peixe aqui, ó. Eu achei um habitat de peixe aqui, ó. Engraçado, não ficou marcado, mas é um habitat de peixe aqui. Vou deixar a bandeira ali. Vamos ver como é que está aqui. Tem que cuidar aqui, ó. Tem que vir mais para cá. Bater naquelas coisas ali. Pior é que eu acho que as duas entregas em um vídeo não vai rolar não, hein? Será que rola? Fazer um vídeo maior? Tá, cabelo. Ó, só para chegar aqui, já demorou 40 minutos. Próximo local é mais 7km. Acho que vai ficar para o próximo vídeo, hein? E vai ser de noite, hein, rapaziada. E passeio de noite, hein? Já são meio-dia. Passados meio-dia. Já está começando a escurecer. É, acho que vai ser só uma mesmo. É leve sneaking. Procura. Parecia que era mais rápido. Porque eu fiz o cálculo... Fiz o cálculo seguinte. O barco está se deslocando a 14km. O último local lá é a 13km. Dá para ser uma hora, né, cara? Fica que eu fiz um cálculo muito certo no 1. Aqui está 2km. Aqui é 6km. A gente vai chegar lá já com uma hora já. Tá uns 40 e poucos minutos de viagem. pra fazer... 7, né? Eu vou começar a virar aqui. Engraçado que ele está dizendo que tem uma pedra aqui do lado. Está bem do meu lado aqui. Deve estar submerso. Então tem que cuidar com a teça. E para tirar esse segundo certificado demora, hein? Lá para vocês que demora esse bagulho aí. 150km, cara. Cada viagem que eu faço é no máximo... Agora, por exemplo, vai ser uma de... As duas viagens vão dar 14km. Beleza. Se eu estivesse fazendo ir de volta, até seria mais rápido. Ah, essa ilha que eu estou vendo aqui agora... É aqui na frente. Essa aqui, ó. É essa aqui, ó. Eu vou entrar lá na frente. Ah, pior que eu acho que a segunda parte da viagem noturna ali não vai ser legal para vocês, hein? Não vão poder ver nada, cara. Nada para ver. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Vou fazer um negócio diferente, né? História de dia com visual bom, bonito. Engraçado, né, cara? Meio... Uma da tarde já está escurecendo. Dias são bem curtos aqui, hein? A princípio. A princípio. É, vai ser isso mesmo que eu falei. Uma hora só para chegar aqui. Acho que aquilo lá na frente, ó. Branquinho lá. Pega esse Visu. Pega esse Visu. Tem Legas. Agora eu tenho que entrar nesse canalzinho aqui na frente. Eu acho que eu vou tentar fazer as duas entregas nesse vídeo para a próxima. A gente tentar partir para a Pesca, hein? O que eu vou fazer é isso. Vou ganhar bastante XP, bastante grana. E aí a gente vai curtir pescando. E não, né? É o trampo da pescaria. Acho que não precisa nem reabastecer, ó. Olha o quanto de combustível que eu fiz. Foram quantos KM, né? Deixa eu ver aqui. Era 6, né? Não. Era 6 KM, eu acho. Vou ganhar 75 mil aqui e 98 aqui. Essa saída pelo outro lado ali dá para fazer também, cara. Eu acho meio... Nada. Parece que tem muita pedra. Um pouco medo agora. Fiquei meio inseguro de pegar essas... Essas pedras ali. Parede invisível, né? E acho que eu tomei errado aqui, hein? Ah, até esse canal aqui. Umas casinhas ali. Nossa. Nada demais, mas é bem massa. Vou tirar foto aqui também. Fica foto de tudo. Ah, chegamos ali, ó. Já temos visual. Dostei para eu não bater. A chegada ali para perder mais life do... Barco. Balançando bastante. Eu vou sair pelo outro lado mesmo. Caraca, eu vi alguma coisa se mexer ali na sombra. Foi eu mesmo, será? Apareceu o T agora aqui. Aqui, ó. Chegamos. Ai, caralho. O botão aqui. F. Tá, agora chegamos em... Elevens. Aqui. De repente eu uso de Thumbnail, não sei. Elevens. 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 a correr eu acho que eu não vou abastecer o nível e às vezes níquelas vou deixar o bicho o bichão leve que eu quero pegar a velocidade agora e eu acho que nessa última atualização deles aí a questão de performance acho que piorou um pouco é que eles devem estar adicionando coisas e ruim 4,4 milhas náuticas agora vamos para SCORM e VAIAR SCORM e VAIAR vamos direto mesmo rapaziada fazer em um vídeo uma hora de vídeo acho que a gente chega lá até rapidinho tem aqui a de combusta não gastou muito aí a gente vai chegar lá no amarelo e vai dar para abastecer lá agora a questão é o caminho passar nesse canalzinho aqui que pena que não marcou o habitat de peixe ali só vou marcar aqui que eu vou passar por aqui e a impressão eu vi 11 quilômetros é um quilo é bora então rapaziada falou ali tem umas pedrinhas tá só ir reto aqui olhar mais o mapa ali também o solzinho já está descendo a gente vai fazer uma parte do nosso trajeto aí vai ser noite mesmo torcer para não ser contra a maré mas geralmente quando a gente está vindo para esses locais eu nunca peguei uma maré contra indo na direção dessas cidades a não ser aquela outra que eu fui para cá olha estava é tinha contra não sei como é que modifica aqui se o tem uma diferença no horário das ondulações se elas mudam se é sempre a mesma coisa vindo nada olha eu não me arrisco mais no meio dessas pedras eu não me arrisco mais que a parede invisível que eu bati era bem assim parecia que dá para passar se arrastando ali no meio o pv antes de chegar já bateu então eu vou com bastante cuidado eu queria virar a esquerda aqui já aqui ó mas agora quem me fala que dá para passar ali e tenta e onde é que é seria ali cara eu acho que eu vou tentar cara mas está com muita cara de parede invisível isso aqui tem uma pedra na minha direita tá é que tem coisas que não estão no mapa velho é que tem coisas que não estão no mapa velho é isso que me preocupa Muita coisa que não aparece Numa Daqui a pouco já vou ligar as lights Search lights Essa pedra aqui aparece? Ah, aparece Não, essa que está aqui Essa mais próxima aqui não está aparecendo Aquela lá está Ó, tem essas duas Agora essa pequenininha aqui não tem Já estamos com uma graninha boa Acho que pedindo empréstimo, rapaziada Já dá para pegar um barquinho de serviço Ainda mais juntando com os outros 98 mil Que eu vou ganhar agora Daí já dá para a gente fazer Umas emissões de serviço também Já dá para virar para... Ué Caraca, é isso mesmo? Já é essa ilha aqui que eu tenho que entregar Ah não, essa aqui é Nikan Cara, é isso que eu estou falando Não parece ser muito proporcional Ó, essa ilha que está na minha frente é Nikan já Que loucura, cara Estou achando que eu estava olhando isso aqui, ó Meu lado direito Ah, tá Então o que eu estava vendo aquela hora Era essas ilhazinhas ali Meu Deus, cara Está cheio de ilhazinha aí na frente, inclusive Ah, agora eu entendi Essas pedras que eu estou vendo É isso aqui, ó Está cheio, ó Cheio, cheio Caraca, aí ferrou Ah, entendi Ó, esses mais claros aqui São essas outras pedras, ó Vou ter que passar aqui, ó Pode crer, pode crer Entendendo agora Bem difícil, hein Caminho bem cheio de pedra Não escolhi um lugar muito bom, mas Ainda mais de noite, né Tá bem que não está muito escuro ainda Olha o sol, ó É, pô Aqui a gente é Esportador de carga Pescador e fotógrafo A pedra já está do meu lado aqui A que eu quero desviar Na verdade, acho que ela não é nem Superficial Pelo que eu estou vendo Ela está aparecendo do meu lado aqui no mapa Mas eu não estou vendo ela Ah, ela está no mapa ali, ó Daqui a pouco eu vou ligar minhas Sashlights Vou ver se eu vou conseguir ver ela Deixa eu ver Sashlights Pior que eu não lembro como é que mexe Nessas sashlights Está estranho Parece que elas não estão ligadas Deixa eu ver aqui No S7 L WAS Ah, agora sim É, sem estar de noite Espera-se crescer mais Velocidade diminuiu um pouquinho aqui Porque o mar está começando a ficar agitado Está empurrando para a esquerda Ah, é bom porque eu vou ter que descer, ó Então eu vou ir a favor do mar ali, ó Quando eu virar para a esquerda ali O marzinho vai me empurrar um pouco Pô de bolha Ó, de noite dá para ver que de noite a água não fica muito legal Um splashzinho ali, ó A espuma fica azul O marzinho vai me empurrar um pouco legal Então eu vou ter que ver que de noite a água não fica muito legal Então eu vou ter que ver que de noite a água não fica muito legal Então no próximo vídeo já vai dar para fazer direto pescaria, então Porque tem uma pescaria, vamos ver como é que vai ser a experiência Se eu vou conseguir usar a rede Não consigo, né Agora a gente vai um pouquinho a favor do mar aqui, pelo visto Ó, a velocidade estava em 13 para 14 Vamos ver se daqui a pouquinho vai começar a aumentar Na verdade eu acho que já é para aumentar agora É, o mar estava me empurrando para a esquerda É mais aqui ó, nessa linha assim ó Para pegar mais velocidade Bem que o mar agora também não está tão agitado como estava antes não Parece que deu uma melhorada agora Uma boa aí, né Eu queria seguir a linha, mas Ah, dá para passar pertinho Ah, dá para passar pertinho Tô pensando em me atrapalhar agora aqui Vê se quando dá uma bugada nesse mapa aí que tá louco Pô, respeito aqui Ó, eu não consigo mais mexer para o lado Não é a primeira vez que acontece isso num Beleza Ah, agora foi Tô achando que eu tenho que vir para cá ó Na esquerda dessa ilha aqui Ela não é pertinho dela mesmo Na verdade o que eu estou vendo lá na frente É essa ilha maior ali ó Regra para a direita E aqui vai ter mais ilhazinhos Eu tô com dificuldade para entender Isso aqui na frente a ilha maior É essa aqui ó Que loucura, né Que loucura, né Que graça Direita agora E aí E aí E aí E aí E aí Eu queria pegar uma chuva, mas eu acho que eu tenho que ir mais pra mar aberto ali, perto da... Acho que na piscaria vai dar pra pegar essas... A chuva. Fugou de novo. Depois eu vejo, até pra não ter um acidente, tem uma parada lá na frente. Será que é lá minha entrega ou não? Minha entrega parece que é pra lá, né? Parece que tem alguma coisa ali na minha esquerda. Eu acho que é lá mesmo. Aham. É que eu vou ter que fazer uma curva. Eu acho que lá é onde eu tenho que entregar. Engraçado, segundo o mapa... é isso ali ó. O mapa tá dizendo que tem alguma coisa na minha esquerda aqui. Tem uma melhorada na velocidade agora. É lá. É lá. Minha entrega, rapaziada. Então... Só que seguindo o trajeto aqui... Seguiu o que a gente esquematizou, gente. Eu tenho que seguir por causa das pedras ali. Tomara que eles comecem a colocar serviços pra gente pegar em outras localidades, né? Porque... Senão ele me obriga a voltar pra host lá. Toda hora pra pegar serviço. A princípio... O único... O único porto que eu posso pegar serviço é no host. Aí... Inclusive agora... Antes de fazer o vídeo da pescaria... Tem que voltar lá pra host. Então eu vou levar mais... Uma hora pra voltar. E agora eu acho que eu não vou gastar com... Reboque não. Porque se eu for gastar com reboque daqui... Só pra vocês terem uma ideia... Nem vou apertar agora, ó. Pra não bugar. Mas assim que eu entregar o serviço... Lá eu vou mostrar pra vocês... Quanto custa pra eu voltar pra host. Rebocado. Mas eu digo que vai ser pra cima de 20 mil. Eu já tô achando que uma coisa que vai valer a pena é melhorar o motor de novo. Vou botar o mais rápido. Que aí eu consigo fazer essa viagem aqui... Sei lá... Numa meia horinha... Tenho uma grana do caramba, ó. Imagina fazer isso aqui há uns vinte e poucos por hora. Não, tá bom. Dinheiro fácil. Olha... Cara, que sem querer eu saí do... Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Eu consigo passar no meio dessas pedras ali, é melhor não arriscar, né? Tchau. Ali é só o farolzinho. Tchau. 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 Fica querendo saber se é ou se não é A princípio não tem parede invisível Agora eu acho que vou ter que virar aqui Não é lá na frente Pior que eu acho que é aqui mesmo Não é lá na frente Ah, é ali, pertinho já Aqui tá mais agitadão, mas Chega de boa Terminou a velocidade Chegamos Salve, salve rapaziada Tchau 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 tá bom rapaziada espero que tenham gostado do vídeo deixa aquele likezão seguir o canal que em breve já vai ter o episódio cinco aí beleza então Deus abençoe vocês aliás não esqueçam de me seguir na Twitch também no canal de lives beleza isso aí Deus abençoe vocês e até mais fui E aí